Qual será o look para a festa de carnaval deste ano? Acompanhe. Em carnaval, muita gente também se preocupa como se vestir, que tipo de roupa usar durante os dias de carnaval. Por isso que eu convidei a Gleice para dar dicas de roupa. Quais são as tendências para esse carnaval aí, com esse tempo tão quente na cidade, Gleice? Então, Pablo, como o Januário é a cidade quente, né? É carnaval, a gente vai editar e a gente opta por looks mais leves. Tanto para as meninas, quanto para os meninos. Uma roupinha mais confortável, um short, uma bermuda, né? Calçados mais confortáveis, como um tênis, uma rasteirinha. E a gente espera que o pessoal também venha conferir que os looks estão bem lindos. Nós convidamos aqui dois modelos aqui em Januário, né? A Tarsila. A Tarsila vai mostrar para a gente o que a Tarsila está vestindo aqui. Então, a Tarsila está usando uma blusinha mais comportada, né? Uma blusinha justa, que as meninas adoram. Um shortinho mais desfiadinho, está na última moda. A cor também, bem trançada. E a parte de calçados, a rasteirinha é um look importante para a pessoa ficar mais confortável, né? Acessório também a gente colocou uma pulseira. Um brinco mais leve. Então, para as meninas é isso aí. É, para as meninas é isso aí. É um look mais, né? Levezinho, que as pessoas gostam de usar, que é o shortinho. Carnaval é isso, né? Short e blusinha. Tá bom. Obrigado, Tarsila. A gente pode convidar o Cristiano. Para os homens, né? A juventude aí, qual é a dica? Então, para os homens, os homens gostam também de uma bermuda, né? Uma bermuda mais transada. Uma bermuda que agora está na última moda também, o desfiadinho. A camiseta também mais leve, colorida. O verão está pedindo cor. E na parte de calçado, a gente também opta um tênis mais confortável, né? Para ele estar ficando mais à vontade. Está usando óculos. Óculos também é uma boa dica? Então, óculos é uma boa dica para o dia, né? Carnaval, o pessoal gosta de aproveitar o dia. Um óculos é uma boa pedida. Leiz, a Tarsila está voltando aqui com um novo look aqui para a gente. Mostra aqui, Tarsila. Vem aqui. O que ela está aqui agora? Então, Tarsila agora está com um look mais transado, né? Tem as mocinhas que gostam de abusar no salto. Ela está usando uma sandália de cor. A última moda é o azul. Um shortinho mais colorido, que o fluorescente voltou com tudo nessa estação. E carnaval, então, vão usar bastante. Um cinto para dar um charme no look e uma blusinha bem colorida e bem leve, né? Muito bem. Obrigado, Tarsila. Cristiano também está voltando aqui. Mudou alguma coisa da primeira participação dele? Então, Pablo, mudou, né? O xadrez está na última moda e colorido. Aí, Cristiano agora está com o mesmo tênis também, que o rapaz já gosta de um tênis mais confortável. A blusa bem colorida também, mais leve. E o óculos, né? O rapaz sempre gosta de estar usando um óculos de sol para estar saindo à tarde. É isso aí. Resumindo, resumindo como, qual seria a frase, qual seria o recado de você que conhece bem de moda, de tendência para essa moçada que vai curtir a nossa festa de carnaval aí? Então, para avisar para a moçada que o look de carnaval vai vir colorido, né? Uns looks transados, como vocês podem ter visto. Colorido vai abusar o carnaval. O chocinho, os curtinhos, as meninas já adoram, os rapazes também, os sócios mais leves. E é isso aí. A gente está com looks muito bonitos. O pessoal pode vir conferir. A gente tem muita opção para este carnaval. Tudo bem. Está aí a dica, hein? Para você que gosta de se vestir bem e fazer bonito durante as festas de carnaval. Está aí a dica. Mais uma dica da TV Norte, da Rádio Voz Alternativa, para você.